E ao invés de falar, construa escola, construa creche, cuide da educação fundamental, falam de alfabetismo. Eu pergunto a você, qualquer um, não precisa ser especialista em educação não, em que idade um ser humano deve ser alfabetizado? Que idade? Cinco ou seis anos. Cinco ou seis anos. Quem é o responsável por ofertar a educação na cidade? É o município ou é o Estado? Então parem de mentir quando falarem de alfabetismo, de falar em nome do Estado. Salvador, a capital, ainda gera hoje criança de nove, de dez anos, que não sabe ler nem escrever. Parem com isso e respeitem as crianças pobres. Vão lá buscar essas crianças, vão oferecer a creche, oferecer a alfabetização. Apresentem resultados antes de ficar falando de retórica e mentira em tempo de televisão. Eu vou responder a todas as mentiras. Vou, porque o povo tem o direito de saber a verdade. Então assuma, quer falar, primeiro assuma a sua responsabilidade. Nós oferecemos a prefeitura.